Aqui você já vai clareando e aqui na parte contrária. Pra fazer o brilho, a gente vai clarear com a borracha depois os pontos de luz do cabelo dela. Aqui você já vai clarear com a borracha. Aqui você vai e puxa mais um pouco, dando uma suavizada nessas linhas. Aqui você vai clarear com a borracha. Aqui você vai clarear com a borracha. Ainda vai ajustar bastante esse desenho. Aqui é assim, a gente começa. Aqui é bem escuro. São coisas que dá pra ver você melhor quando for fazendo mesmo, entendeu? Mesmo já tendo passado a etapa, você vai precisar fazer o ajuste. Aqui, ó. Aqui. 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 Aqui é aquela direção que eu tinha falado, gente, deixando os cantinhos de dentro mais escuros para fazer esse volume, essa sombra. Aqui tem os fios que a gente vai ajustar, aqui ó, o cacho já é o contrário, veja, o cacho vem daqui e aqui já vem para fora, aqui ó, parte de dentro do cacho é o contrário, tá vendo? Ó, você faz o contrário para dar esse formato de cacho e aqui, eu sei que ali está mais claro, mas a gente ainda vai fazer os pontos de luz. Tá vendo? Agora a gente pega e vai escurecer nas partes mais. Escuta, conferir, está. Ah, tá. Aqui é tão escuro que é praticamente chapada a cor, que é toda uniforme. Aí a partir daqui, ó, esses cantos muito escuros, quase chapados, você pode pintar continuamente. Tá vendo aqui, ó, esses começos, mas a partir do canto que vai clareando, que é um pouco, aí você começa pintando, fazendo fios. Aqui é para o fio ficar assim, bem fininho. Aqui é para o fio ficar assim, bem fininho. Ó, a diferença aqui já vai dando, gente. Quando eu fizer os pontos de luz com a borracha, vocês vão ver que diferença faz. E aqui está tudo cinza. E aqui está tudo cinza. E com os pontos de luz com a borracha, dá um super boom, vamos dizer assim, um desenho. E aí E aí Vamos lá. E aí, vamos fazer o outro lado e partir para o brilho. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos fazer o outro lado e partir para o brilho. Eu percebi que eu tinha deixado só um pouquinho mais largo o rosto dela. Aí, eu estou fazendo esse ajuste de leve aqui. Bem pouco mesmo. E aqui, vou deixar mais intenso, que é onde tem mais... O ideal é que seja a lapiseira mesmo, gente. Mas, se você não tiver, faça a ponta do seu lápis bem fina. Olha, aqui é a direção desse fio, tá? Veja. Ele começa daqui, ó. Ele começa daqui. Bem escuro aqui no meio, por causa da raiz dela, que é uma raiz de cabelo original. Aí, óbvio que vai ser escuro, que o tom dela, eu acho que é um castanho, castanho claro, castanho médio. Aí, você vai fazendo a gradação, sempre na direção, tá, gente, do fio. Sempre na direção da... Não se preocupe, gente, porque a gente vai dar uma suavizada. E ajeitar algumas sombras, que só dá pra ser consertada depois. Acho que eu vi a minha bochechudinha. Tô falando mais baixo hoje. Ainda bem que hoje tá mais silêncio, gente. Aí, dá pra falar um pouco mais baixo. Pra ser outra coisa, gente. Você não precisa ter equipamentos muito... No começo, assim, você não precisa ter muito equipamentos, não. Tô desenhando a mesa normal. Materiais mais em conta. Depois é que você vai evoluindo, se você ter certeza do que quer, né, claro. Quando você tiver certeza do que quer. Eu, por exemplo, comecei a investir mais em materiais. Depois de muito tempo. Passei muito tempo desenhando com... Com qualquer material. Aí eu fui... E olha que eu nem invisto também tanto assim, viu? Por exemplo. Eu comprei essa prancheta aqui. Da Trident. Trident. É... Ela é a 4819 a 3PL. Eu comprei porque eu... Tava ficando muito sem jeito pra desenhar, assim... Coluna, essas coisas. Aí eu comprei pra... Ajustar mais a posição que eu desenho. Pra facilitar a minha vida. Só por isso. Senão eu tava desenhando até hoje. E olha que nem faz tanto tempo. Tem que ter um ano que eu tenho essa prancheta. Eu desenhava na mesa normal. Ou com a prancheta de mão mesmo. Naquela que a gente encontra facilmente em qualquer papelaria. Ó, aqui eu sigo passando os traços, gente. Observe. Seguindo o fluxo. Aqui, ó. Delimitar onde tá claro ainda. E onde tá escuro. Pronto. Aqui é 8. Pra ser um tracinho ali sem querer. Pronto. Aqui já vai começando a escurecer um pouco. E aqui mais claro. E aí E aqui vai começar a escurecer um pouco. Enquirei os traços. E aí Deixe- nationalism. sempre olhando para tentar o máximo parecido gente mas é óbvio que que para fazer idêntico requer mais tempo e e aqui no curso a gente tem tempo mas também não é tanto assim porque se eu for desenhar exatamente copiando esse cabelo e demora muito 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 mesmo ia ficar muito cansativo aqui eu tô dando as noções básicas de desenho mas é um curso completo que dá para você ter um norte e e aí você prosseguir com seus estudos com seus treinos entendeu aqui ó e aí 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 estamos quase terminando essa etapa gente que ainda é um pouco claro mas tá mesclado a gente faz exatamente e tem coisa gente que não é muito segredo aquela você usando aquela direção que eu falei e aqui controlando o peso da sua mão a direção que eu falei gente seta para um lado e seta para o outro direção de cabelo cacho seta aí seta invertida e seta e seta de novo é como se fosse um fluxo entendeu acho que seguiu o fluxo questão de percepção que você vai só obter isso treinando bastante procurando referências mais difíceis de desenhar que você você se motive a se desafiar entendeu e é isso que eu fazia quando eu era mais nova que eu não sabia desenhar muito eu me desafiava e eu ia vencendo as etapas gente quando vai ficando mais velho né vai sair deslixando um pouco mas nunca perca essa essa essência não de se desafiar seja para o desenho para qualquer outra coisa na sua vida se desafia e vença seus limites e você consegue chegar lá aqui a gente tá quase terminando gente e aí 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 e aqui a gente vai suavizar um pouco gente eu vou suavizar com o pincel não vou fazer o seguinte eu ia suavizar com o pincel mas eu vou suavizar com o papel mesmo que é uma coisa que todo mundo tem o pincel eu acho que todo mundo ainda não tem bem de leve só avisando o traço que eu fiz, bem de leve mesmo gente só pra que a gente ajeita tá bom suavizamos e nossa próxima aula vai ser fazer os pontos de luz